E aí galera, que é o Caldão, começa o vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente tá no PTR testando o... Tá? E o que é o nosso time? Anjo da Morte, Moço Verde, Menina Brava, Ninja Cibernético, o herói mais da hora do mundo. Aí o outro, Negri Visível Kenga, Anjo da Morte, Homem do Urso, o Anjo do Bem e o outro bicho verde. Ok. A gente tem várias coisas novas no troco, tá? Primeiro, o W não para mais um herói. Ele vai... Tá? Ele aumenta 25% de coisas. A gente tem vários talentos novos. A gente vai fazer... A gente vai tentar isso aqui, ó. Toda vez que eu pego dois heróis... Dois. Aumento o dano em 10, até 400. Não, eu não quero solar nada. Não quero solar. Eu quero ter nego, porque eu preciso fazer... Quest! Olha lá. Tá vendo? Nossa, gente. Vai dar super certo isso aqui, ó. Quest! Pegou. Beleza. E... Quest! Pegou já. Vários. Ei. Quest! Várias quests. A gente já tem... Quase que eu tomo de propósito. Não entendi porquê, mas... Beleza. Finge que vocês não viram isso. Tá. Agora o que a gente... Eu não vou solar. Que eu quero pegar minhas quests. Cadê os horários? A gente precisa pegar pelo menos dois negros num... 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 Num quê? Sai! O bicho da morte! Quest! Quem sabe se eu tivesse acertado a merda do... Do W... E... Quest! Ali! A gente tem o... O... O Homem do Urso. É claro que a gente vai fazer a quest. Nossa. O Homem do Urso. Você é... Você é maravilhoso. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Quest! Mano. 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 Eu tô com um pressentimento. Que vai dar super certo. Quest! Oh oh. Não. Quest! Ok. Beleza. Deu. A gente tá com 80 de dano a mais nessa... 80! 80 de dano a mais. É tipo um lobo... Não. Metade de um lobo a mais. Ó. Quest! Não pegou. Por quê? Eu sei que só prioriza o herói quando completar mais... Vai! Pegou. 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 Tá. Eu sei, gente. Eu estou completando minha quest. Eu posso, uma vez na vida, não ir no lugar certo? Só uma vez. Desculpa. Mal minha. A gente vai pegar esse aqui, que reduz o cooldown... Quando... Quando dá o fresh wolf. Tá. E recupera a mana. Ah, não. 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 Não é quest! Mas deu um dano agradável. É que ele... Fica sugando a alma dos outros. Beleza. Tá. Vamos lá embaixo. Tem um anjo aqui. Double anjo eles têm. Double. Ó. Um anjo. Ó. Ó. Quest! Quest! Sai! Tem muito nego aqui. Tipo, tem muito. Não, 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 não. Eu falei. Quest! Não, 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 não. Ele errou o lobo. Você errou o lobo, falou. Isso. Sai. 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 Ok. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Ó o dano que ele tá dando. Eu achei que ia ser um pouco mais visível. Tá. Vocês querem entrar na mina. Ok. Beleza. Beleza. Eu não recomendo. Tá. Eu vou falar sério. Eu vou dar real pra você. Eu não recomendo. Isso que você tá fazendo eu não recomendo. Tá vendo? Tá. Não. Eu falei. Eu não recomendo isso. Mas você quis. Valeu. Ele matou pelo menos. Mais uma quest aqui. Tem mais uma quest aqui, ó. Nossa, velho. Ó. Fechou capeta. Tem uma caveira ali, ó. Vamos mover. Eradica. Você tem uma caveira ali. Você achou que ele ia te matar. Simbiótico. Established. Você aprovou. Um bom dia. Eu matei, mas não deu pra pegar o negócio Desculpa Desculpa, moça Eu ia ficar num lugar meio complicado No nível 7 a gente vai fazer A gente quer fazer um negócio muito louco aqui O que a gente quer fazer? Wind Floury, mano A gente tem duas caveiras na mina que ninguém pegou Ai, veio Tô indo aqui Não pega, não pega, não pega Acharam uma, acharam uma, acharam outra Ah não, vou no top, desculpa Eu não sei o que eu pego A gente tem heal? Não, a gente não tem Eu vou pegar isso aqui Ai, quest ali, quest, 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 quest Sai, ninja Sai, ninja Ih, quest Quest Vai Oh, caceta Quest Pegou, pegou, pegou Ele tá com 160 mais de dano, gente 160, cês tão entendendo Quest Pegou, pegou, pegou Capeta pegou? Não, capeta não pegou Seu golem está completo Hum E... quest Tá, o Maltaio, ele mais que só desse bicho Quest Quest, por favor Não, não pegou Ah, não, 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 não Vem aqui, seu lixo Aqui, ó Quest Agora eu vou em você Vem aqui Nossa, nem pra eu deixar mais uma quest ali Cara, bate nessa porra Ele bate, ele manca 10% da vida desse bicho, mano Eu não sei se isso devia acertar em golem, não O golem não tem alma É um bicho morto já Ele tá morto Ele é um undead Ele não tem alma Não, não quero pegar quest Tá, agora ele começa a priorizar herói Porque depois de 20, ó Aí, tá vendo? Depois de acertar 20 heróis Ele começa a priorizar Então ele vai começar a priorizar Achei bom você priorizar herói Eu tô de olho em você Vamos ver se vai priorizar mesmo Ó o dano Não, o dano não é baixo não, tá? Não, o dano não é baixo não Ih, não chegou Quest Quest O que eu consigo agora é Nada Será que sim? Tudo bem Morri mas eu matei Double Anjo Nossa, não fizeram nada Tá sem graça, hein Vocês gostaram do meu teammate? Fala pra mim o que vocês gostaram Fala assim Ricardo, gostei Rai, achei bem legal Pronto Muito obrigado pelo comentário que vocês Falaram E aí eu... Sim. A agenda morreu? O quê? Oi? Nossa! A nova limpou tudo. A nova, tipo, deu uma limpada boa. Quest. Não. Pira-lizou, pira-lizou, pira-lizou. Ah, perdi ultimamente. O capeta, o capeta, o capeta, o capeta, o capeta, o capeta, o capeta. Matei! Foi do jeito mais bonito do mundo, mas eu matei. E detalhe, quest. Nosso... Nosso... Shine light já tá dando duzentos e oit... Duzentos e oitenta, tá certo isso? Não, não tá certo isso. Acho que é porque eu tô morto. Não, é porque eu tô morto, né, gente? Ou não tá colocando um dano isso aqui? Acho que não tá dando um dano. Tá, vamos na mina. Onde estão eles? Ali. Ali, 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 ali. Não é bom vocês fazerem isso aí, não, viu? Ah, morreu. Tem gente aqui, né? Não. Sim. Não, o dano é agradável. Estranho. Achei que ia dar dano mais dano. Puxa um talento. Vocês não acharam também? A gente precisa usar isso aqui. Cadê? Outra verga. Puta merda. Sai, seu lixo. Quest. É, eu sairia daí se você fizer. Alguém vai vir aqui? Alguém? Ah, Quest. Peraí que eu vou pegar o pocinho. Pera, 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 pera. Tia. Nossa, o cara tomou o roots. Nossa, linda. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Double gem. Tomou o roots. Ah, não é possível. Um, capeta. Calma. Nossa. Receba. Vamos curar com o D aqui, ó. Plau. Plau. Só que a gente não tá usando isso aqui tão rápido Porque é rápido, é 15 segundos Tá, eu preciso usar mais Mas a gente tá com 280 de dano a mais Plus damage Ah, eu acho que eu gostei dessa quest Ah, mano Você vai perder seu urso Pula no... Ah, Blizzard, tava com o herói ali perto Motel defende isso aqui rapidinho Ó, ele vai encostar no golem, ó Espera o Motel encostar no golem pra você ver Que vai acontecer Ó lá Ele destrói golems Pega Priorize o herói Ah, vamos pegar esse aqui que dá slow Ó, eu não posso soltar no mesmo herói, ó Peguei um Eu soltei onde? O que que eu soltei? Não foi em você Não foi na Uriel Ok Nossa, velho Eu não soltei Chega em você Cabeça A gente vai se curar já já de novo Mano, eu tô dando muito dano Eu senti Sabe quando você sente que tá dando muito dano? Sabe, você... Às vezes você sente que tá dando bem assim Slow Mas por que que eu não soltei? Eu soltei em heróis diferentes Ó, soltando já em um herói Depois É, eu não soltei duas vezes no mesmo herói Ó lá Ó 16 Aqui Soltei no troll Agora, três Mano, eu tô dando muito dano, cara Tipo, eu não tô zoando Eu tô quase lutando pra matar aquele cara Eu tô quase lutando Saco Nego, mala Eu falei que eu tava quase lutando Eu avisei pra você Eu avisei lá atrás Eu falei, estou quase lutando Estou quase lutando Pega do game Valeu Valeu Seu life Não tem hora Toma um damage aí Não posso soltar no Malta El Malta El, grava Malta El Mas eu soltei da última Ah, tá Soltei no Malta El Então, reseta Reseta aqui Ó, stack Oh, oh Houston, 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 Houston Houston Stack Peguei um stack, pelo menos Vem Não posso falar que eu não tentei, né Falta 3 pra eu completar tudo Cara, é muito dano que eu tô dando, cara Tipo, parece que não é Esse X-Chainline parece que não Mas ele dá muito dano É muito dano, mano Ah, eu diria pra você sair É, eu não sei se eu ficaria Eles estão no Golem, eu acho Nossa, é Eu não ficaria Eu sairia Pra ser sincero Wait Espera Espera Uau E foi ruim Peguei na câmera Peguei no centro Plá Ficou bonito Ficou bonito Eu vou lá Eu vou lá Eles estão indo na mina, né Então Eu vou também Vem aqui, o X-Chainline Foi Ok, 15 segundos Eu só vi Não, montai Não Não Montai Não Eu faço o Golem sozinho? Acredito que sim Principalmente que eu posso procurar aqui Ó Lá 20 segundos Não vem Tcharari 15 segundos aqui Você acredita? Ó lá Plá Por aí Gente Socorro Gente Help Gente Obrigado Ah, você destrói o bicho Vai Eu não tenho nada a ver com isso Vai Pega o coração Vamos Não sei que eu pego isso aqui Isso aqui Mudou Faz um terreno Que eu sei que não pode passar Vai Sabe qual é o nome disso? Rancor Vocês tem comigo Eu tenho com vocês Não sei que eu pego Vamos pegar isso aqui Só de Zoas Eu quero participar Eu quero participar Quero participar Deixa eu participar Eu quero participar Eu, eu, eu Eu Lembra de mim Lembra de mim Ei O último Stack Sai, 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 sai Tá Então Na minha cabeça Isso tinha dado Bem mais certo Mas eu segurei Bastante Tanto que Deu muito dano E a gente deu So much damage Não, 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 não É, o golem nem chegou É, já chegou Tá, ok Tá, então assim Primeiras impressões Boas Boas impressões Boas impressões O dano O dano Tá muito alto Tá O dano tá É que assim Foi bem legal Foi bem legal Foi bem legal Eu vou botar nele Só porque ele morreu Da torre E aí a gente aumenta A autoestima dele Pra passar Tudo bem Entendeu Tipo, tudo bem Tudo bem Tipo, passou 44% de team Fight damage É, o raio Era muito forte mesmo Tipo, o raio Era muito forte mesmo O... Parece que não dá dano Sempre deu Tá ligado? Sempre deu dano Ainda se você aumenta Pra 400 de dano É muito dano Então aqui A gente pegou O... O que estaca Quando você pega Dois heróis Tá Depois de 20 heróis Ele prioriza herói E ele destaca Até 400 Então é até 40 No caso A gente pegou O que reduz o cooldown E a mana Quando proca nosso trade A gente pegou Toda vez que dá O nosso trade A gente ganha um stackzinho Com 8 stacks A gente liga Como se fosse um blood for blood Você dá 15% de dano no cara Só que você recupera 150 Porque a Camila É novo É, a gente pegou O cacetinho Aí a gente pegou O que o D De 15 em 15 segundos Você liga o D Pra recuperar Pra recuperar E foi bem bom Isso aqui No começo Eu não tava usando Depois que eu falei Fique Legal Bacana E a gente pegou Que o Que dá o slow A gente não chegou A completar a quest Porque a gente Não deu tempo Tipo Não deu na real Não deu tempo Tempo deu Mas a gente não conseguiu Que a gente tava soltando Em pessoas diferentes Só que a gente acabou morrendo É Mas beleza Acontece Mas o slow já é bom Entendeu O slow já é bom Você deu o que? Deu o slow? Sucesso E aí a gente pegou O 20 Que faz Ele faz Um negócio Que você não passa Faz uma barreira Que você não passa Por 3 segundos E diminui o cooldown A gente nem usou O importante é que a gente Matou a Aurel Com o Q Com o ultimate Naquela hora E a gente matou o Hexar O importante é pra você Usar esse ultimate Pra você Né Marcar O cara E vai falar Ah lembra aquele moço Que me matou É pra você marcar Tá Então essa foi Algumas Esse é um O que eu fiz com o troll Não foi talvez Eu diria Uma build do Q Barra sustain Entendeu Eu ficava dando Q E daí eu só ia batalhar Quando eu recuperava muita vida É Não deu pra ver Quanto eu curei Mas eu curei bastante Cara Não tô zoando Foi bastante mesmo Mas é isso Certo Eu sou o Codão Fico por aqui Até a próxima Falou